Tudo começou quando essa pessoa acreditou em mim e me deu a oportunidade de conhecer a magia de ensinar. Eu sabia que ele teria um futuro brilhante. Bem o meu primeiro passo. E não imaginava que esse passo mudaria toda a minha história. Nos divertimos muito. Esse professor é muito louco. Alguns já estão realizando seus sonhos. Eu estou indo para a Austrália. E até ganhando medalhas. Valeu, Tietchan e Pedro. Muito obrigado por tudo. E nós cantamos. Venha com a gente. Construir essa história. Fazer parte desse mundo tão gostoso. O mundo da língua inglesa. Vamos ensinar, vamos aprender, vamos estar juntos. Venha para a I Speak. Faça. 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 I Speak. Muito boa noite a você que está me acompanhando aqui no Facebook e também no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Tietchan Pedro aqui da Speak. Galera, como é gostoso chegar nesse momento e estar aqui com vocês. Toda essa adrenalina. Vai começando a contagem lá. 30 segundos. 10 segundos. 5 segundos. Entra a vinheta. Galera, galera, olha, eu chego até a arrepiar, viu? Porque é muito gostoso. Parece aquela sensação de final de Copa do Mundo. Vai terminar. Vai ser campeão. E olha que eu ainda nem estou com vocês e já me dá toda essa energia, galera. É muito gostoso estar aqui, sabe? É demais. É demais. Não tem como explicar. E a minha alegria fica muito maior quando você está aí. Porque são vocês, são vocês que fazem esse coração aqui, ó, bater com muito mais alegria. Muito obrigado, galera. É isso aí. Para quem não me conhece, para quem está me vendo agora aqui nesse domingo, nessa noite de domingo, né? Fala assim, o que esse careca aí está fazendo no meu Facebook? Aqui eu rodando minha timeline e de repente ele aparece. Eu sou o Tietchan Pedro. Ou se você está aí no YouTube e de repente apareceu alguém ao vivo, quem que é? Sou eu. Esse cara sou eu. Muito prazer em conhecer você. E para você que já me conhece, é muito bom estar com você também, né? E nós temos essa live que acontece todos os domingos, tá? Às 7 horas da noite. Onde vocês têm o quê? Dicas da língua inglesa. Uma aula sobre a língua inglesa também. E nós trazemos aí os convidados especiais. Como que funciona, pessoal? Ó o óculos caindo, né? Vamos arrumar o óculos aí, Tietchan. Então, como que funciona? Aprender a língua inglesa, todo mundo já sabe que aprender a língua inglesa é algo muito importante, né? Mas como que eu vou aplicar essa língua inglesa? Como que funciona, não é verdade? É legal porque você vai poder conhecer, através dos nossos convidados, através das lives que nós fazemos aqui, o quê? Como que você pode aplicar a língua inglesa. Você aprendeu? Você pode trabalhar em qual área? Quer fazer um intercâmbio? Para onde você pode ir, né? Ou se não, como aconteceu na live passada, nós estávamos com a nossa super convidada, a Rafaela Felipetti, que é uma pedagoga e também professora de língua inglesa, dá aulas para as crianças. Muito importante para vocês, os pais, né? Que pensem em colocar o seu filho numa escola de idioma, o que que o seu filho precisa aprender, né? Qual que é o momento certo? Então, aqui na live, eu trago para vocês, para que vocês possam ter essa orientação também. Para que seja útil, não só para aquele que já está aprendendo, mas para aquele também que se preocupa com o seu filho, com a sua filha, né? Que vai começar a aprender a língua, tá? Eu falei para vocês, bom, antes de tudo, antes de eu mostrar aqui o que eu separei, eu gostaria de deixar aqui, ó, nós temos a nossa página no Facebook. Então, se você quiser participar da nossa página, vou ficar muito feliz, uma beijota do teacher em você participar da minha página lá da Speak, tá legal? Para você procurar ela aí no Facebook, encontrar e participar, é fácil. Você vai encontrar a página da Speak, lá você recebe várias dicas, tá? Diariamente você tem uma dica para que você possa trazer melhorias para o seu inglês, alguma coisa que você ainda não conheça. Então, é bem legal, tá? E se você está estranhando, você que me acompanha no YouTube, está estranhando, fala assim, mas cadê o vídeo do professor? Todo domingo tem uma apresentada do professor? Ele ensina alguma coisa? Tem uma brincadeirinha? Cadê? Olha, pessoal, hoje o vídeo é um vídeo especial, por isso que eu não postei até agora, tá? Ele está sendo aqui preparado porque eu vou trazer uma surpresa para vocês. Então, se você está esperando, continue aguardando. Não vai ser só no YouTube que vai estar não. Aqui no Facebook também, tá legal? Eu tenho uma surpresa para vocês, uma coisa nova que vai acontecer a partir de amanhã. Então, fique ligado no meu canal, nessa super live que está acontecendo agora, e também no vídeo que eu vou postar ainda hoje. Pode ser meia-noite, mas ele vai aparecer lá. Então, fique ligado, tá legal? E, como eu estava falando para vocês, eu comentei outros dias as formas que você pode aprender a língua inglesa. Uma delas está aqui, galera. Não estou ganhando nada com isso, mas eu acho super interessante mostrar. De repente, você não conhece, então eu acho válido. Aqui, esse aqui é um gibi da turma da Mônica, tá? Mônica and Friends. Mudou o nome, não era esse nome. Colocaram Mônica and Friends agora. É um gibi super legal, galera. Ele é um gibi no qual ele tem as histórias da turma da Mônica, só que em inglês. Então, ajuda. De repente, você não quer, sei lá, você está cansado do seu livro de inglês que você estuda? Ou se você é autodidata, você quer alguma coisa diferente, ficar só lendo gramática, etc. Às vezes a gente fica entediado com aquilo. Então, tem algumas formas que vocês podem fazer para aprender de uma forma mais tranquila, né? Diferente. Aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês por dentro bem rapidinho. Tem as histórias, tá? São todas em inglês, como eu falei. E aí, galera, olha só a minha voz. Você ouviu a minha voz aqui pertinho do microfone? Brincadeira. Vocês têm aqui também, ó, que legal. Tem um tipo de um glossário aqui no final, ó. Opa, opa, opa. Estão vendo aí, ó? Ó, que belezinha. Com as palavrinhas que, supostamente, a pessoa pode ter dificuldade. Então, eles pensam até nesse detalhe. Mais uma vez, eu não estou ganhando nada com isso. Mas é para trazer para você algo diferente que você pode buscar. Hoje, esse gibi aqui, ó. Ele está... Esse aqui está custando... Eu tenho uma assinatura, tá? Muito obrigado à minha esposa querida. Um beijo para a minha esposa que está assistindo a live agora. Foi ela que me deu de presente essa assinatura aqui desse gibi, tá? Que me ajuda muito. Aqui fala que o preço hoje está em torno de R$4,50. Gente, é um investimento super legal. Porque você pode aproveitar as histórias que estão aqui para você ler já um texto. Para você conhecer um vocabulário diferente, tá legal? Então, eu acho que é uma super dica. Está aqui, ó. Você pode comprar nas bancas. Eu já vi que não são todas as bancas de jornais que você vai encontrar. De repente, no centro da sua cidade ou num shopping center. Você vai encontrar com maior facilidade essa revistinha aqui. E não é porque eu sou professor de inglês que também não vou falar de um outro idioma. Você também encontra, além da língua portuguesa, obviamente. Você também encontra ela na forma de espanhol. Então, se você está estudando espanhol, você também encontra, tá? Esse gibi da turma da Mônica em espanhol também, tá? Eu não... Na verdade, eu esqueci, tá? Mas na próxima live, eu mostro para vocês. Porque na minha assinatura, vem tanto o inglês quanto vem o espanhol. Eu mostro para vocês, para vocês saberem como que funciona. Tá legal? Caiu aqui. Tá aqui, ó. Que bonitinho. Ó o cebolinha. Ah! E ó, detalhe. Nesse gibi aqui, o cebolinha fala errado também. Então, fica com cuidado. Na hora que você for ler lá a palavra, às vezes você vai achar que a palavra é daquele jeito. Mas ele ainda faz aquela troca, que é uma marca registrada ali do cebolinha, né? E eu também tenho aqui comigo uma speak up, tá? Essa revista aqui não é a atual, tá legal? Essa aqui é a número 310, tá? Número 310. É uma revista super legal, galera. Eu gosto de acompanhar hoje, se eu não estou enganado pelo que eu pesquisei, ela tem só a versão, ela é só digital. Ela não é mais assim em papel, tá? Talvez você possa encontrar em papel, mas o que? Edições antigas. Ou que você solicite para eles lá, né? Para a editora. E é legal porque ela sempre vem com um CD de áudio, com as matérias, tá? Então, você vai encontrar a matéria aqui dentro, tá? Você vai encontrar a matéria aqui, não vou ficar mostrando muito, porque de repente não pode, mas você tem as matérias aqui, no qual você vai ouvir o texto. E é legal porque, gente, deixa eu ver aqui um detalhe que eu possa mostrar aqui para vocês. Por exemplo, aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Acho que sim, né? Ó, tá aqui, ó. O que que acontece? Os textos são classificados pela... Existe uma classificação internacional, tá? Que é o Common European Framework of Reference. E é classificado de A1, que é o início, e vai até C2. É onde a pessoa, ela já está ficando no nível de um nativo, tá? Estes textos aqui, eles vêm já classificado nesse grau. Então, por exemplo, você começou o seu curso de inglês agora e você quer treinar um texto, é super importante você ler um texto que está adequado ao nível que você está aprendendo, tá? Porque, de repente, você pega um texto aí, que é um texto muito difícil, ao invés de você ficar empolgado, ficar feliz com o seu rendimento ali, você não vai querer ler mais porque é muito difícil, etc. Ou, ao contrário, você começa a ler um texto, aquele texto é muito fácil, para você não ter desafio, né? Não tem algo novo. Então, você para de ler, você entende tudo ali e você vê que não tem desafio. E a revista, ela já vem, então, classificada dessa forma. Então, é uma forma de você estudar. E é legal, galera, porque no site, mais uma vez, Speak Up, no site deles, vocês encontram alguns áudios que vocês podem baixar gratuitamente e até mesmo algumas matérias que vocês podem baixar, tá? Fora outras coisas que vocês vão encontrar na internet, que depois, em outras lives, eu acabo explicando para vocês, tá? E eu acho muito útil, porque você vai poder aprender de uma forma diferente, tá? Falando em relação a essa classificação, que eu falei para vocês, é de suma importância, pessoal. Por quê? Vamos dizer assim, você fala, ah, estou estudando inglês, qual que é o seu nível? Ah, eu estou estudando básico, estou estudando avançado. Como que você vai classificar isso? Aonde que está sendo feita a medição de tudo isso, tá? Então, hoje, os livros de boa qualidade no mercado, eles vêm com essa classificação que eu falei para vocês, que é o CEFR, Common European Framework of Reference, que é uma referência. Que vantagem existe? Vamos dizer assim, a grande maioria dos alunos da língua inglesa, que estudam inglês, eles têm o sonho de um dia fazer um intercâmbio, não é? E quando você vai fazer um intercâmbio, além de você conhecer o país, ficar numa casa, hospedar numa casa, a host family, né? Que vai ser, ou se não, você vai ficar num hostel, que é um albergue, não vai achar que albergue é uma coisa de outro mundo. Lá é uma coisa super legal, tá, pessoal? E também não é aquele negócio de terror. Enfim, o que acontece? Você vai para o outro país. E nesse período que você fica fazendo o seu intercâmbio, às vezes a pessoa fica, durante 20 dias, um mês, ela acaba fazendo um curso de inglês no exterior, né? Continuando o que você tem aprendido no seu país e aproveitando e fazendo um curso lá também, mesmo que seja de 30 dias. É importante você estar estudando com o material que tem essa classificação. Por quê? Na hora de você estudar lá, fica muito mais fácil. Você está estudando alguma coisa aqui no seu país, você vai estudar lá, o que acontece? Você tem a possibilidade de quê? Deixa eu ver aqui, pessoal, só um detalhe. Desculpa. Você tem uma possibilidade de continuar exatamente onde você parou. Eu vou convidar uma pessoa em próximas lives que eu posso demonstrar isso para vocês. É o Mário, tá? Foi meu aluno e já fez um intercâmbio para o Canadá. Eu me lembro que nessa época, ele estava estudando pré-intermediário aqui no Brasil e o livro dele seguia esse padrão que eu estou informando para vocês. O que acontece? Quando ele foi fazer o intercâmbio dele e também estudar inglês no país, nesse período que ele ia ficar lá, ele conseguiu continuar exatamente de onde ele parou aqui. Então, é importante. E também a forma de avaliar o que eu, de repente, falo, ah, para mim você é básico. Na visão de uma outra pessoa, o seu conhecimento pode não ser básico, pode ser intermediário. E aí, como que você vai mensurar isso? Agora, quando se segue dessa forma, aí fica muito mais fácil. Inclusive, para você fazer os seus testes internacionais. Porque existem lá os testes internacionais, os certificados que você pode adquirir. Inclusive, eu vou fazer uma live a respeito disso também, está próximo de acontecer. E aí, de repente, você fala assim, Ah, eu quero fazer um teste internacional. Legal. Você está estudando um método, um livro, que não segue essa classificação. E aí, você vai fazer esse teste. Pode acontecer de o teste ser muito difícil ou até mesmo muito mais fácil. Porque não vai bater o conteúdo. Não vai ser aquele padrão. Então, tomem muito cuidado com isso. Está legal, pessoal? Muito obrigado para você que está chegando agora. Seja bem-vindo na live do Teacher Pedro. Daqui a pouquinho, nós teremos a nossa convidada especial, tá? É a Daniele Chaves. É uma amiga minha. E também foi aluna. Está legal? Hoje já chegou, assim, num patamar maravilhoso. Ela é uma atendente bilíngue. Eu acho isso super legal. Eu, pessoa, eu já também trabalhei no ramo de telemarketing. Em atendimento. E eu lembro, quando tinha os atendentes bilíngue, eu pensava assim, Puxa, que chique, né? Como será que vai ser esse detalhe? Como que eu posso ser um atendente bilíngue? Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês uma pessoa que está nesse patamar para poder dar uma dica para você. De repente, você está estudando inglês e você ainda não sabe como, no que você vai fazer, como você vai fazer para pôr em prática o que você aprendeu. Ou você está estudando inglês, você quer ser um atendente bilíngue, mas não sabe como que vai ser o processo. Então, essa live é para você. Inclusive, vamos lá aqui. Se você tiver uma pergunta para mim ou para o convidado, eu estou deixando aqui, olha, esse WhatsApp maneiro que está aqui. Você, meu querido, minha querida, pode enviar uma pergunta nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na sua telinha, que nós responderemos para você. Então, se a nossa convidada estiver falando a respeito do tópico e você tem alguma dúvida, não hesite. Mande uma pergunta pelo WhatsApp que eu pergunto a ela. Caso você tenha uma pergunta posterior e não teve tempo, a gente não conseguiu perguntar para ela ao vivo, me mande essa pergunta, eu questiono ela e na próxima live eu respondo. É isso aí, galera. E agora, vamos aí para o nosso momento curtição. Vamos lá! Você que está aí no Facebook, eu quero que você curta. Eu quero esse positivinho, eu quero coração, eu quero alegria. Vamos lá, galera. Vamos curtindo, vamos compartilhando. É o Teacher Pedro aqui no Facebook, é o Teacher Pedro aqui no YouTube. Então, continuem, galera. Eu preciso de vocês, eu preciso do seu like. Cada vez que você dá um like, eu pulo, eu pulo, eu pulo. É muito gostoso, galera. Vamos lá, vamos lá. É o momento curtição. Vocês são os meus convidados especiais. Vocês é que fazem esse domingo ser um domingo maravilhoso. Vamos lá, pessoal. Vamos curtir. Olha só quanto coraçãozinho, quanto like, né? E você que está aí no YouTube, não esquece de deixar o seu like. Se você também não assinou meu canal, assina o canal agora mesmo. Porque nesse canal você vai encontrar muitas dicas legais sobre a língua inglesa e tudo isso que a gente tem falado. Tá legal, pessoal? Vamos lá. Curtição, galera. Curtição. Domingão, hein? Olha que beleza. Ao invés de você estar assistindo lá, Faustão, vamos estar aqui com o Teacher Pedro. Não é? É isso aí, galera. Muito bem. Vamos curtir, né? Isso aí é uma parte importante, né? Curtir aí o que tem acontecido. E eu não sei se você sabe, tá? Essa foi boa, né? Não sei se você sabe. Nós estamos com a live já há algum tempo, né? E na minha última live eu estava falando a respeito de uma coisa muito importante. Eu presenteei a minha audiência. Tá? Eu tenho o meu curso de inglês, tá? Inclusive depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito desse curso. Mas eu venho trazer pra você que quer estudar inglês uma oportunidade fenomenal. Se você quer estudar inglês, mas de repente no momento agora está um pouco difícil pra investir. Estamos na crise aí, né? Mas deixa essa crise pra lá, porque eu estou aqui pra resolver o problema. Se você quer estudar inglês de uma forma totalmente diferente. Você aprendeu o idioma de um jeito muito natural. Ó, manda o seu e-mail nesse WhatsApp aqui, dizendo que você quer participar do meu curso gratuito. Aqui na live eu tenho uma aula que acontece durante a live, tá? Só que quem está lá no meu curso gratuito, além de ver o conteúdo que vocês vão ver hoje aqui, vão ver um conteúdo extra, um conteúdo diferente que eu preparo só pra vocês. Tá legal? E mesmo se você já conhece a língua inglesa, é interessante você participar. Por quê? Porque eu sempre coloco uma informaçãozinha diferente. Não só pra quem está começando, mas pra quem também já está no processo ou já chegou até num ponto mais avançado. Tá legal? Então, tá aqui a informação. Tá aqui o WhatsApp. Tá legal? Então, não hesite. Mande o seu e-mail que eu faço a inclusão pra vocês. Tá legal? Se você tiver uma dúvida também, eu respondo. Mas eu respondo dentro do período da live. Tá legal? E é isso aí. Muito obrigado pra todos aqueles que já fizeram esse procedimento durante a semana. E pra quem já está lá aprendendo, já recebeu um feedback maravilhoso. E então, só tenho a agradecer. Um beijo do Teacher Pedro pra vocês. E é o seguinte, galera. Galera, aqui, quem tem que brilhar, quem é o convidado especial, são vocês. Então, se você quer brilhar aqui na telinha, é fácil. É só você mandar uma foto pra mim. Ou se não, você fazer aquilo que normalmente eu peço, que daqui a pouco eu vou fazer um pedido pra você. E você vai aparecer na telinha. Hoje é dia de a gente ver quem está na telinha. Vamos lá? Olha o Caio aí. A pose do Caio, meu Anderson. Beleza? Olá, pessoal. Meu nome é Ellen. Eu sou 28. Eu sou de São Bernardo do Campo. Olha a nossa convidada especial. Olha o Silas. Muito bem, Silas. André. Eu sou 33. Eu sou de Santo André. É isso aí. Oi, bom dia. Boa noite. Have a nice day. Meu nome é Brenda. Olha a Brenda. Eu sou de Sustinia Long. Eu sou de Pão. E de Lino. Olá, pessoal. Meu nome é Renata. I'm 21. I'm at home. I'm from Brazil. I'm very, very happy. I'm always tired. Bye, bye. Oi, guys. Good morning. My name is Lucas. I am 30 years old. I live in Santo André about two years. Hi, I'm Stephanie. I'm 20 years old. And I speak. Bye. Bye. É isso aí, galera. Porque, como eu disse lá, o show só está completo quando você está presente. Olha só. É o pessoal aí mostrando aí, falando inglês. É de várias partes do Brasil aí. Nós temos aí o pessoal daqui de Santo André, de São Bernardo. Temos a Brenda. Ô, Brenda, lá do Rio de Janeiro. Olha que legal. Todo mundo falando, todo mundo praticando. Né? Vocês. É muito gostoso. Quando eu vejo assim, eu sinto uma coisa assim muito gostosa. De ver vocês aí falando. Ai, que delícia, gente. Muito bom. E eu gostaria de fazer um pedido pra vocês. Hoje, na nossa aula, nós teremos a nossa convidada especial. E depois nós teremos a nossa aula de hoje. E o que acontece, pessoal? É o seguinte. Eu gostaria de pedir pra vocês enviassem, que vocês enviassem a sua foto, tá? Ou o seu vídeo aqui nesse número aqui do WhatsApp, depois pra mim, pra que eu possa fazer pra próxima live, tá? E na próxima live eu quero uma coisa muito especial, tá? Se você tem a foto da sua vovozinha ou da sua mãezinha querida, sabe aquela pessoa que tá ali sempre com você, indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, toda hora, que te ajuda a todo instante? Manda a foto pra mim, porque eu quero fazer o você na telinha com elas também, tá? Por quê? Eu vou explicar pra vocês por que eu tô fazendo esse pedido. Eu não sei se vocês conhecem o filme Deu a Louca na Chapeuzinho, tá? Que em inglês o nome é Hoodwinked, tá? Lá a gente tem uma vovozinha totalmente diferente. É uma vovozinha toda descolada, né? Então quem não tem essa vovozinha descolada? Às vezes não é a vovozinha, é a mãe ou é uma outra pessoa da família ali que ajuda. Então manda a foto que eu quero colocar elas na telinha, manda a foto de vocês também que eu vou colocar, mas a atenção especial vai ser para elas, tá? Vamos colocá-las na telinha e você fala, ó mãe, ó vó, ó você na telinha aí, ó você virando uma celebridade, ó o teacher pulando lá, ó, com a presença de vocês, né? Porque a mamãe, a vovó são muito importantes, inclusive um beijo pra minha mamãezinha querida, eu te amo mãe. Pro meu pai, ó, um beijo pra minha, meu pai, pra minha vovó, pro meu vovô, pros meus familiares, são pessoas muito importantes, né? São pessoas que estão dentro do nosso dia a dia e que fazem toda a diferença. Então na próxima live eu quero que elas brilhem também, tá legal pessoal? Então é o seguinte, agora eu vou entrar em contato com a minha convidada especial pra gente já começar a respeito de ser um atendente bilíngue, né? A gente vai saber tudo a respeito desse tema. Vamos lá. Chamando aqui pessoal, vamos ver. Oi Pedro. Oi Dani, prazer em estar aqui com você Dani, que gostoso. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, muito obrigada pelo convite, boa noite pessoal, um beijo pra todos vocês. Muito obrigado Dani. Nossa, é uma satisfação enorme receber você hoje aqui. Assim, eu me sinto muito bem, não só eu, eu acho que todo mundo que passou dentro dessa sua história, né? E saber de onde você saiu, onde você chegou hoje é tão gostoso, né? Eu me lembro de momentos que você estava lá na escola aprendendo, estudando da sua dedicação, né? E chegando aí a esse patamar, essa coisa diferente, né? A realização. Porque o aluno, ele estuda uma língua, seja a língua inglesa, seja qualquer outra língua, mas ele tem em mente o quê? Ele tem uma realização, ele quer realizar alguma coisa, né? E você hoje realiza, né? Você conseguiu aprender algo e pôr em prática. Então, é muito legal. Eu fico muito feliz. Ó, parabéns pra você mesmo, viu? É uma coisa muito legal. Muito obrigada, Pedro. Eu agradeço você também que fez parte da minha história. Me ajudou muito também, me deu várias aulas. E agora, hoje eu trabalho com o que eu gosto, porque eu sempre gostei do inglês. E é uma satisfação muito grande poder usar isso profissionalmente. Entendi, com certeza. Bom, então vamos lá Dani. Conta um pouquinho assim, como que começou assim? Quando você decidiu fazer inglês, como que foi? Você pensou em fazer inglês já pensando nessa parte de ser uma atendente bilíngue? Você já gostava da língua inglesa? O que aconteceu nesse tempo aí? Não, na verdade eu comecei a estudar inglês porque eu, desde os meus 12 anos, eu sou apaixonada pela língua inglesa. Eu conversei com uma americana por telefone. A ligação era pra minha prima e ela me ensinou a falar o básico. Alô, aguarda só um minutinho que eu vou chamá-la. Na época a minha prima ia fazer o intercâmbio e ela ficou lá na minha casa porque era mais perto do consulado aqui em São Paulo. Aí eu falei com essa pessoa pela primeira vez e eu queria continuar falando. Eu falei, nossa, como é legal você poder ter outro idioma, falar com outra pessoa do outro lado do mundo e a pessoa te entender. Porque o inglês é uma língua universal. Ah, entendi. Então, seu primeiro contato já foi direto com o nativo. Isso, eu tinha 12 anos e, nossa, pra mim foi maravilhoso falar com uma pessoa que não entendia o meu idioma e ela me entendeu. Entendi. E me fala uma coisa, quando você teve esse primeiro contato, você já conseguiu entender alguma coisa ou foi aquela... Uma língua assim, ó... Eu não entendi nada, mas fiquei fascinada. É, foi um pouquinho, né? Eu entendi o básico, que a pessoa me deu boa noite. Falou que queria falar com a Mônica, se a Mônica estava. E o restante eu não entendi muito bem. Entendi. Aí foi aquele momento que você falou, não, eu quero falar inglês. Sim, aí eu queria mais e, desde então, eu continuei estudando. Eu estudava em casa, minha mãe comprava materiais. Eu também ganhava bastante coisa, livros, CDs em inglês. Até que eu comecei a estudar inglês mesmo em 2013, aí eu comecei a fazer o curso realmente direitinho. Ah, legal. Quer dizer, você já era autodidata, né, Dani? Sim, eu estudava sozinha desde os 12 anos. Aí, com 16, eu comecei a ter um professor para poder me guiar. Entendi. E me fala uma coisa, quando você estudava sozinha, como que você fazia esse estudo? Você lia livros de gramática? Você assistia filmes, séries? Como que era? Sim, eu ganhava bastante livro de pessoas que tinham feito o curso, aí me dava esse material. Ou então, minha mãe comprava, aí eu ia estudando algumas coisas que eu não entendia, procurava, usava muito a internet, assistia bastante séries com legenda em português, depois eu assistia de novo com legenda em inglês, para poder ir entendendo alguma coisa. Certo. E aí, quando, por exemplo, você ficou fascinada pela linguagem, né, pela língua inglesa que você nos contou agora, já veio aquele sonho de você fazer um intercâmbio, ou já veio essa vontade de falar no telefone com uma língua diferente? O que rolou naquele momento? Na verdade, tudo. Eu comecei a pensar em fazer tudo, ao mesmo tempo, morar em outro país, fazer intercâmbio, trabalhar, usar o inglês profissionalmente, foi ali que eu comecei a achar uma carreira onde eu pudesse usar e praticar o meu inglês. Ah, entendi. E aí, quem foi que foi fazer o intercâmbio que a pessoa ligou? Foi prima? Isso, foi minha prima. Ah, entendi. E ela foi para qual país? Ela foi para os Estados Unidos, inclusive hoje ela mora lá. Olha, que legal, que beleza, Dani. Muito bom. E me fala uma coisa, ela foi para lá, ela já tinha em mente, já ir para um outro país, ela já pensava fazer esse tipo de coisa, ou foi estudando a língua inglesa que gerou essa vontade, né, de conhecer o país em si? Na verdade, ela já tinha em mente que ela foi para lá para estudar mesmo, ela fez uma pós-graduação. Quando ela foi, ela passou um ano, aí depois ela voltou e agora foi de vez. Recentemente ela já começou a morar lá. Hum, entendi, legal. E por quanto tempo você já havia trabalhado quando você começou a trabalhar como atendente bilíngue? Ou seja, o primeiro emprego foi já de atendente bilíngue? Na verdade, eu havia trabalhado há 10 meses. Eu trabalhei 4 meses em uma empresa como call center ativo. Eu ligava para as pessoas para oferecer plano de telefonia celular. Saí dessa empresa já para entrar na empresa que eu trabalho atualmente, mas lá eu entrei como atendimento em português somente. Trabalhei 6 meses como atendente em português. Foi quando eu fiz o teste de inglês, passei e estou há um ano e meio como atendente bilíngue. Dani, e me conta uma coisa. Como foi o momento que você teve que fazer o primeiro atendimento em inglês? Claro que você já tinha estudado, etc., já falava, mas ali, trabalhando, como que foi? Conta para a gente. Na verdade, o meu primeiro atendimento foi antes do meu teste de inglês, antes de ir para a área bilíngue. Eu tinha acabado de entrar há umas poucas semanas, ainda estava ainda experiente, quando uma pessoa me ligou falando inglês. Aí eu fiquei desesperada, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Vou falar com ela. Aí eu comecei a perguntar como eu podia ajudá-la. O nome, era um homem, né, o nome dele era Sam. E eu entendi o que ele queria e pedi para ele aguardar um momento que eu ia transferir para a área bilíngue, porque lá na minha área eu não poderia ajudá-lo. Ah, entendi. Aí foi tranquilo, assim? Sim, eu fiquei nervosa, mas ele conseguiu me entender, ele estava com um problema, então ele ficou mais calmo. Acho que deu tudo certo, no final. Entendi. E me fala uma coisa, nós sabemos que hoje, que nem, as pessoas às vezes pensam em inglês, pensam em inglês americano e inglês britânico. Só que a gente sabe que não é só esses dois tipos de inglês que tem, nós temos outras variações também. Bem, onde você faz o atendimento hoje? É um mix de tudo ou você normalmente fala mais com americanos, com europeus? Como que funciona? É uma boa mistura. Atendo pessoas do mundo inteiro que vêm aqui para o Brasil e também precisam ligar para pessoas do mundo inteiro. Então, às vezes tem esse problema do sotaque indiano, francês, que é um pouquinho mais difícil de entender. O inglês britânico, eu gosto muito do sotaque, então não é mais um problema para mim, eu não tenho dificuldade. Mas tem muita gente que estranha mesmo o britânico dos outros ingleses. Entendi. E aí tem um pouquinho de dificuldade maior, né? Sim. Tem algum inglês que normalmente quando você escuta você tem mais dificuldade? Eu acho que o indiano e o francês são esses dois a minha maior dificuldade, porque eles acabam falando um pouquinho embolado. Sei, o pessoal fala mesmo que do indiano, inclusive se o Lucas estiver assistindo nesse momento, ou se ele assistir depois a reprise, né? Inclusive, se você está assistindo agora, você consegue mandar a pergunta. Agora, se você estiver assistindo a reprise, né? A gravação aí no YouTube, você não vai conseguir mandar a pergunta ao vivo porque é uma gravação. Mas eu me lembro de uma questão que o Lucas, também meu aluno, ele, em um determinado momento, ele estava fazendo um, no ramo que ele trabalha, né? Na parte de TI, ele precisou ligar para o suporte internacional e ele tinha que falar com o indiano. E aí ele me contou, ele falou, Pedro, olha, falar com o indiano não foi fácil, né? Foi um pouquinho difícil. Eu falei, é verdade. Então a gente tem que se precaver, né? Ou seja, dar uma olhadinha na internet sempre, ou se não ter um contato com alguém para se habituar, né? Eu acho isso bem importante. Sim, realmente é bem difícil. E, inclusive, em algumas séries, você consegue pesquisar que tem sempre uma pessoa falando um pouquinho diferente. Aí você consegue se adaptar. Entendi. Ô, Dani, falando em série, você gosta de assistir série de TV? Assisto algumas, mas quando está passando na TV, eu costumo assistir em inglês. Eu mudo, aperto o SAP, para poder praticar o inglês. Entendi. E tem alguma que você tem preferência, que você poderia dar dica para a gente? Eu gosto bastante da How I Met Your Mother, que é como eu conheci a sua mãe. E também de The Walking Dead, que é a minha série preferida. Ah, entendi. Legal. Eu também gosto bastante de assistir série. E eu acho muito importante a pessoa aprender inglês dessa forma também, porque você acaba vendo o inglês do dia a dia, ou se não, até um inglês direcionado. Vamos dizer assim, quem assiste House, por exemplo, tem um inglês já direcionado. E vários outros, então é bem legal. E me fala uma coisa, que dica que você poderia passar para a nossa audiência, para que eles pudessem chegar a esse patamar de um atendente bilíngue? O que você poderia nos falar? É importante sempre manter o foco, se esse é o seu objetivo. E mesmo se você receber um não, você tem que sempre buscar um sim, tem que lotar e sempre estudar, porque o inglês tem também outros idiomas. Também tem o atendente bilíngue para outros idiomas, mas acho que o mais, onde a gente consegue ter mais oportunidade é no ramo do inglês. Então, você precisa fazer o curso, no caso, ou você estudar sozinho, mas tem que ter um investimento, investir o seu tempo, tem que procurar sempre absorver o máximo do seu professor, porque o inglês é um investimento pessoal e também profissional. E você diz assim, que essa questão de realmente fazer o estudo, etc., é importante, mas quanto tempo você acredita que seja necessário para a pessoa se tornar esse atendente bilíngue, pelas situações que você passa no dia a dia? Então, depende muito da pessoa. No caso, quando eu comecei a atender como atendente bilíngue, eu tinha apenas três anos de curso de inglês, mas eu já vinha estudando desde cedo. Então, depende de qual é o nível que a pessoa está. Tem muita gente que tem o inglês fluente, primeiro, né, eu estudo, conclui o curso, para depois buscar essa oportunidade. Entendi, entendi. E me fala uma coisa, na empresa, o que eles exigem para que a pessoa seja um atendente bilíngue? Qual é o grau, a pessoa tem que estar estudando, já ter estudado, como que funciona? Na verdade, na minha empresa, eles não exigem muito certificado, eles exigem que você saiba fazer. Então, tem o teste escrito, onde você faz um texto mesmo, uma redação, você precisa falar com uma pessoa, um professor mesmo de inglês, alguém que saiba. Faz o teste da fala, tem algumas questões também que você precisa responder, para mostrar que você sabe atender a todas as situações. Porque nem sempre é a mesma coisa, não vai ser sempre aquela mesma ligação. Caem coisas inusitadas e você tem que estar preparado para poder ajudar a pessoa. Entendi. E existe, assim, algum teste que eles fazem periódico para testar como que você está? Se tem alguma evolução? O que eles normalmente fazem? Então, na verdade, o teste é só o mesmo quando você entra na área. Como a gente atende bastante ligação, manda e-mail, faz ligações, a manutenção mesmo é na qualidade, eles costumam cobrar também que você mantenha o nível. E também tem sempre aquele, tem alguns incentivos, algumas informações para poder te apoiar. Ah, entendi. Ou seja, na verdade, depois que você tem essa admissão, eles não fazem aí uma análise posterior, mas sempre está te acompanhando, né? Isso, isso mesmo. Eles exigem que você mantenha aquela mesma qualidade que você tinha quando foi contratado. Entendi. E conta para a gente alguma situação inusitada que já possa ter acontecido com você, Dani, assim, em relação ao atendimento. Olha, a mais inusitada foi uma alemão, ele estava no Rio de Janeiro, hospedado, no caso, trabalhando no ramo da hotelaria, e ele me ligou falando que ele acordou na Alemanha. Não, na verdade, ele acordou aqui em São Paulo, ele não sabe como, ele saiu do Rio de Janeiro, ele veio parar aqui em São Paulo, e ele me ligou de lá da Alemanha pedindo ajuda para poder recuperar as coisas dele. Foi um atendimento mais difícil, porque ele estava desesperado, ele não sabia se tinha os documentos dele, cartão de crédito, ele não sabia se realmente as coisas dele estavam lá no hotel ou se perdeu tudo. Ele estava realmente desesperado. E aí, nesse caso, você precisou de dar um suporte para ele? Sim, eu precisei cuidar dele, né, primeiro acalmar, e depois buscar o contato com o hotel, verificar para poder recuperar as coisas dele. No final, deu tudo certo, o hotel acabou enviando pelo correio as coisas dele. Ah, entendi. E aí, nesse caso, esse caso que aconteceu aí, foi fácil a comunicação com ele? Falar com um alemão em inglês, você achou tranquilo? Como que foi? Sim, eu acho muito fácil. O inglês do alemão, ele é bem fácil de entender. Ele costuma ser até mais fácil do que o próprio inglês do americano, porque ele não é tão rápido, e mesmo se a pessoa está nervosa, ela consegue se expressar bem. Ah, entendi. E, por exemplo, vamos dizer que você está numa situação que você não está entendendo o que a pessoa está falando. Qual é o suporte, normalmente, que o local que está fazendo atendimento dá ao atendente? Como que funciona? Geralmente, tem algumas ligações que são feitas realmente de um lugar muito longe, e acaba com uma qualidade baixa, e, nesses casos, a gente não consegue realmente entender. Então, a gente pede para a pessoa aguardar um momento, tentar retornar novamente, para ver se a ligação fica um pouco melhor. Mas, se for questão de qualidade, geralmente, quando eles ligam de novo, sempre funciona. Às vezes, acaba caindo comigo de novo, e eu consigo dar o suporte para a pessoa. E, existe, assim, alguma questão, tipo, se você não está entendendo de você poder passar para um supervisor, ou para alguém que possa dar esse suporte? Sim, no caso, se a gente não consegue realmente falar com a pessoa, a gente tenta passar para o amigo do lado, para ver se ele consegue entender um pouco melhor. E, aí, acaba, acaba respondendo tudo o que, quer dizer, respondendo, tentando ajudar o que acontece, né? Isso, isso mesmo. Em último caso, se não tiver uma boa conexão, realmente, se a ligação estiver muito ruim, aí, a gente pede para mandar e-mail, que, assim, por e-mail, a gente consegue responder. Ah, entendi. E, existe alguma monitoria? Com certeza existe, né? Como que é a monitoria em si? Porque eu lembro, quando eu trabalhei no call center, tinha a monitoria de qualidade, etc. A monitoria, ela pega mais nessa questão de você passar a informação do seu produto, ou a qualidade da sua conversação mesmo, da fluência? Como que funciona? Então, lá a gente faz o atendimento ao cliente, né? Então, no caso, seria resolvendo os problemas deles, ou alguma sugestão, dando um apoio. Então, seria, eles cobram muito sorriso na voz, você poder tranquilizar a pessoa. Eles também cobram uma fluência, você tem que falar tudo direitinho. Tem alguns, por exemplo, se você erra uma palavra, você recebe um pontinho a menos, vai descontando. Dani? Oi? Falhou aqui um pouquinho, você podia repetir? Assim, eu falei que tem a monitoria, né? No caso, se você erra uma palavra, eles vão descontando os pontinhos. Busca o mesmo, a análise do atendimento. Você tem que ter o sorriso na voz, poder cuidar do cliente. E sempre, a finalização, você sempre tem que verificar se o cliente quer alguma coisa, e terminar o contato com o cliente satisfeito, ou o mais satisfeito possível. Ah, entendi. É legal, isso é importante saber, porque a gente, que já trabalhou nessa parte de call center, sabe que é importante, né, essa, vamos dizer assim, essa comunicação que a gente tem com o cliente em relação ao produto também, né? Isso é bem importante estar passando para quem vai fazer, né? Porque às vezes a pessoa pode ficar preocupada, né? Como que ela vai chegar a esse quesito, se tiver algum erro, como que eles avaliam, etc, né? É, realmente, eles vão ter a medida, no caso, de 0 a 100%, e eles vão sempre descontando os pontinhos. Se não tiver nada, se foi tudo perfeito, aí você tira 100%, e é cobrado que você esteja sempre acima de 90%. Ah, entendi. E como que você normalmente faz para você fazer essa manutenção da linguagem mesmo? Que técnica que você usa? Então, eu assisto filmes, séries, às vezes eu estou assistindo TV em casa, sempre que eu estou sozinha, eu sempre mudo para SAP, quando tem o canal que é possível. E como eu terminei o curso há poucas semanas, mas eu ainda estava fazendo curso de inglês, então sempre mantendo a gente estudando a gramática, eu costumo ler os textos também que tem no meu livro, eu fico lendo em voz alta para poder sempre manter a fluência. Ah, entendi. E aí, ou seja, além de você fazer essa manutenção através dessas outras formas que você falou, você acaba também continuando os estudos, né, Dani? Sim, sempre buscando melhorar. Agora eu concluí o curso, mas eu já estou planejando o que eu vou fazer de novo para continuar mantendo o meu inglês atualizado. Entendi. E você já fez algum intercâmbio? Não, mas esse é o meu próximo passo. Se tudo der certo, no próximo ano eu pretendo ir para o Canadá. Ah, legal. E por que não Estados Unidos, já que eu tenho essa facilidade? Olha, porque na verdade, eu gosto muito do Canadá, eu pretendo ir para Toronto, tem as cataratas do Niagara também eu pretendo conhecer, aí eu estou planejando ir para lá. Ah, entendi. Ou seja, tem aquela vontade de conhecer o Canadá, né? Sim, e eu amo, né? Eu acho que o Canadá deve ser perfeito para mim. Ah, entendi. E aí você está pensando em ir no Canadá e ficar quanto tempo lá? Numas férias, você fazer um estudo lá fora, o que você planeja? Eu pretendo fazer o curso de quatro semanas, ficar 30 dias lá e depois retornar. Para o meu trabalho eu não pretendo sair, né? É só tirar umas férias de 30 dias, aproveitar esses 30 dias para ter um crescimento pessoal. Ah, entendi. E normalmente o pessoal costuma fazer intercâmbio lá onde você trabalha também? Como que funciona? Sim, tem algumas pessoas que já fizeram intercâmbio, inclusive tem uma pessoa que trabalha comigo que está de férias, ele está na França agora. Dani? Oi? Cortou, a pessoa está na França agora. Isso, ele vai passar algumas semanas lá. Aí tem um pessoal que já foi um amigo meu, né, que trabalhava lá. Ele passou um ano em Dublin também, ele fez o intercâmbio, estudou, fez o curso também. Ele morou lá, trabalhou, teve uma experiência um pouco maior. Tem outra pessoa também que trabalhava comigo que foi para a Austrália, ela morou muitos anos lá na Austrália. Ah, e você iria para esses países também? Tem vontade? Como que é a sua visão? Sim, eu tenho vontade. Pelo que eles falam, eu acho maravilhoso. Então, talvez sejam os meus próximos países, pegar algumas dicas. Ah, entendi. E as pessoas que já foram para lá, assim, elas te contaram, assim, alguma situação que achou mais difícil, comparando com o atendimento bilingue, assim, para te contar em relação ao que aconteceu? Tem alguns casos. Geralmente, quando eles vão, né, essas pessoas que foram, eles vão sempre perto de pessoas que são brasileiras também. Então, eles tentam ao máximo fugir do português. Acho que é o mais difícil, né, porque quando você vai para um grupo de brasileiros, acaba sendo difícil ter esse contato realmente com o idioma. Entendi. Mas, assim, a experiência em falar o idioma foi tranquilo, assim? Sim, para ele, sim. Entendi. E eu já perguntei isso, mas o que você diria para uma pessoa que já planeja fazer esse... fazer o... um atendimento bilingue, assim, o que ela deve fazer? Ela já... para... como que ela faz para ela conseguir esse serviço? Como que funciona? Então, hoje é muito fácil, né, digamos assim, ter acesso a uma vaga bilingue. Tem vários call centers que já oferecem mesmo essa posição e alguns deles não exigem a experiência. Então, você precisa, é claro, se dedicar no seu inglês, porque é essencial e buscar essa vaga. Mesmo que você não tenha a opção, né, como eu fiz, não consiga uma vaga bilingue de imediato. Então, eu preferi ingressar no call center primeiro, ter uma experiência com o sistema, atendimento ao cliente, para depois buscar a vaga bilingue. Ah, entendi. E aí, normalmente, o que você falou, tem hoje muitas empresas que trabalham com atendimento bilingue, né? Sim, hoje é bem fácil. Na internet mesmo, você consegue buscar. Eu consegui o meu emprego através de um site que já estava anunciando a vaga bilingue, mas, quando eu me candidatei, não tinha essa opção. Então, eu optei pela vaga em português realmente, para poder já estar lá dentro e ter uma facilidade um pouco maior. Então, na verdade, o que aconteceu, você entrou nessa empresa, era ainda em português, depois que você fez a migração para o atendimento internacional. Isso, isso mesmo. Eu sabia que ela tinha essa oportunidade do atendimento internacional, mas não tinha a vaga naquele momento. Então, eu me candidatei para a vaga em português, passei, mas, um pouco mais para frente, eu fiz o teste de inglês e ingressei na área bilingue. Ah, entendi. Deixa eu só um instante aqui, Dani, voltar aqui. Pessoal que está aqui na live, tiver uma questão, vamos mandar aqui a pergunta para esse WhatsApp, 1198275352, esse é o WhatsApp da live, onde você pode mandar a dúvida, uma questão para a nossa convidada. Muito bom. Então, voltando aqui. Dani, e como que é, assim, hoje, o que você almeja, assim, já conhecendo a língua inglesa? Você tem uma vontade de conhecer um outro idioma? Como que funciona? Sim, eu estou planejando estudar um próximo idioma, só que eu estou em dúvida ainda, não sei se francês ou inglês. Tem uma segunda opção também. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui, Dani, que eu tenho uma pergunta para você. Espera aí, só um pouquinho. Tudo bem. Aqui eu tenho uma pergunta, ó. Você já contatou um estrangeiro, ao invés de você receber o contato, você já fez uma ligação? Fez uma ligação para alguém no exterior? Como que funcionou? Ah, sim. Então, na verdade, lá a gente trabalha com os dois atendimentos, tanto em português quanto em inglês. E a gente mais usa o inglês para contatar outras pessoas mesmo. Geralmente, a gente sempre liga, pelo menos uma vez por dia, a gente liga para alguém no exterior. E é um pouco mais complicado, porque no caso, quando alguém te liga, essa pessoa precisa de você. E você tem a informação. Quando você vai buscar a informação, você precisa de um pouco mais de preparação, tentar lidar com a outra pessoa, que nem sempre a pessoa que está do outro lado fala inglês também. Como a gente liga para todo mundo, às vezes é difícil a comunicação também. Ah, entendi. Inclusive, quem fez essa pergunta, muito obrigado, foi o Silas, tá? Que fez essa pergunta para você. E ele também, em uma segunda parte da pergunta, ele pergunta o seguinte. Se você já falou com uma pessoa, um estrangeiro, pessoalmente. Caso sim, você achou a mesma coisa? A dificuldade igual, mais difícil, mais fácil? O que você achou? Ah, Silas, infelizmente, eu não tive essa oportunidade de contatar um estrangeiro pessoalmente. Mas eu espero, né? Talvez no meu intercâmbio, ou um pouco antes, que eu tenha essa opção. Ah, entendi. Ou seja, na verdade, falar pessoalmente, você ainda não falou, mas teve aí a possibilidade de... de conversar por telefone. Eu acredito, eu, Pedro, tá? Que não seja mais difícil. Talvez seja até mais fácil. Porque a gente tem a questão da linguagem corporal, né, Dani? Que parece que não, mas a linguagem corporal também ajuda a gente, né? Sim, com certeza. Eu não sei, de repente, possa ser aí um quesito, né, que possa ajudar, né? Sim, realmente, eu já tive a oportunidade de falar, né, por telefone, que é... Praticamente todo dia eu faço isso. E pelo Skype também, já conversei com uma pessoa estrangeira. Entendi. Uma dúvida minha, Pedro. Eu me lembro... Que eu me lembro, eu trabalhei numa empresa de telecomunicação, né? E ela faz a... É uma empresa grande que trabalha com TV por assinatura. Enfim, trabalhava lá. E eu fiz, assim, conheci muitas pessoas. E de cliente, tinha uma cliente chamada Virna. Eu sou amigo dela até hoje. Ela tá lá no meu Face. A gente fez uma amizade, foi super legal. Já aconteceu, já, alguma vez, de você atender um cliente, ele ficar tão satisfeito do seu atendimento, da cordialidade, que ele se transformou em um amigo? Não. Já aconteceu da gente ter uma amizade, por exemplo, quando muitos clientes acabam ligando várias vezes. Quando a pessoa liga, ela já sabe que tá falando com você mesmo. Oi, Dani, tudo bem? Mas de manter essa amizade nunca aconteceu. Até porque a gente acaba finalizando o contato sem ter nenhuma outra opção. Não é possível você buscar um pouco mais, perguntar da vida da pessoa. A gente não pode chegar nesse lado. Entendi. Existe aquela restrição, vamos dizer assim, né? Isso, isso mesmo. E o dia a dia, assim, de você, seu, Dani? Claro, o atendimento, você faz o atendimento em inglês. Entre seus colegas de trabalho, você acaba se comunicando com eles em inglês também? Ou só usa realmente pra ligação e se você tiver que comunicar ali rapidinho, você acaba fazendo a comunicação em língua inglesa? Em português. Assim, é... Muito raramente a gente conversa em inglês. Quando a gente tá em grupo mesmo, a gente fala, ah, vamos começar a falar inglês e a gente começa. Mas é bem raro e já acaba logo porque caiu uma ligação, alguém interrompe e a gente volta pro português. Entendi. E aí, também, o quesito speaking, né? A questão falar aí. O que você costuma a falar inglês fora do trabalho também ou não? É só no trabalho mesmo? Não, agora, o meu falar inglês está só restrito ao trabalho. Antes eu ainda fazia o curso, eu falava com o meu professor, mas agora só o mesmo lá. Entendi. E uma outra questão, Dani. Por exemplo, a gente sabe que estudar uma linguagem não é fácil. O que você poderia dar de dica pra quem tá estudando a língua inglesa ou que vai estudar pra não desanimar ou não chegar naquele momento e achar que é muito difícil? O que você poderia te dar de dica pra gente? Então, o inglês, ele é realmente difícil. Eu acho que fica mais fácil quando você faz aquela imersão no idioma. Você vai ouvir uma música no seu celular? Procura ouvir uma música em inglês, uma música que você gosta, você começa a escrever a letra dela, vai praticando a escrita, mesmo uma coisa que você gosta, você pode também assistir uma série, talvez praticar algum texto, uma coisa que você goste pra que não seja tão difícil e, sim, prazeroso. Entendi. Ou seja, você não precisa ficar estudando só o método que a escola passa ou o professor, enfim. Você pode também buscar outras fontes, que nem eu tava comentando até mesmo hoje, pra poder aprender, né? Muito bom. E, Dani, assim, normalmente, não o salário, óbvio, mas, normalmente, quantos por cento um atendente bilíngue acaba ganhando mais do que um atendente padrão? Olha, geralmente, né, quando você fala uma segunda língua é necessário que tenha um acréscimo de, no mínimo, 40% no seu salário. Lá onde eu trabalho é uma diferença muito grande. Como antes eu tinha o salário de uma pessoa que ganhava, que fala só português, eu ganhava um salário e, quando eu passei pra área bilíngue, aumentou 70% do que eu ganhava. 70%? Isso mesmo, 70%. É quase o dobro só porque eu falava uma língua a mais. Olha, e até desculpa, viu, gente, Dani, mas, pessoal, vocês estão vendo isso aí? 70%, galera, 70% a mais. E eu falo pra vocês, tem vários call centers aí que paga bem. Imagina você chegando a um patamar de bilíngue, como a gente tá falando agora. Aproveitando, ó, call center. Não é cal, né, a gente fala call center, mas o certo é call, call center. Obviamente que a gente não pode ficar falando tudo certinho, porque, de repente, quando você vai falar tudo certinho perto das outras pessoas, as pessoas podem te taxar de duas formas. Ou achar que você tá se achando, né, ou achar, não saber do que você tá falando, mas o certo é falar call center. Desculpa, viu, Dani? É que eu acho super importante passar pra audiência, por quê? Porque, às vezes, a pessoa, ela tá trabalhando como atendente, ela pensa assim, poxa, mas eu queria ganhar mais, etc. Ela já tem uma experiência, porque ser atendente, você tem que ter uma experiência, tem que ter todo um procedimento, não é fácil ser um atendente. Ser um atendente que tenha um atendimento de qualidade, né? E, às vezes, a pessoa não sabe pra onde que ela pode expandir e chegar a novos horizontes. Tá aí o exemplo que você falou pra gente, né? Muito interessante. É isso mesmo. Inclusive, lá onde eu trabalho, o nosso sistema, ele é todo em inglês. Então, mesmo que você não tenha estudado inglês, é necessário que você aprenda o idioma primeiro, pra depois poder mexer na ferramenta. Aí, quando você tem o inglês fluente, você consegue ganhar 70% a mais. 70% a mais. Muito legal. E isso daí é uma grande diferença, né? Porque, vamos dizer assim, aprender um idioma vai fazer você chegar num patamar muito maior. Às vezes, a pessoa pode falar assim, é, mas eu tô aprendendo, eu gasto dinheiro fazendo esse curso de inglês, mas onde eu vou chegar, né? Tá aí o exemplo. O investimento que você faz e você pode ter um retorno. Ou seja, só com esse 70% que você vai ganhar a mais, você vai pagar o seu inglês, que você pode estar fazendo e ainda sobrar muito dinheiro. Sim, isso mesmo. Inclusive, eu escuto bastante isso. Você é doido estudar tantos anos, gastar tanto dinheiro assim, mas só nesse um ano e meio que eu ganho, só essa diferença, já me deu um retorno financeiro daquilo que eu gastei. Fora o retorno profissional e pessoal, que é muito grande, você poder saber outra língua é muito bom. Muito bom, Dani, é verdade. E aí, voltando em relação à sua pessoa, eu acho, eu acho não, tenho certeza. É só de realmente aplaudir, porque como o Bruno Ávila fala, nós temos que nos destacar, nós temos que ser notáveis. E no pouco tempo que eu tive contato com você, enquanto você chegou até algumas aulas comigo, eu vi que você sempre foi notável, você sempre demonstrou interesse, sempre buscou, foi ali atrás de algum tema que você não sabia, ou tiraram uma dúvida. Eu acho que isso que é o grande diferencial, a gente ser notável e sempre buscar aquilo que a gente tem como objetivo. Obrigada, sim, é muito importante. Se você tem uma dúvida, tem muita gente que tem dúvida e tem vergonha. Eu nunca tive isso, porque eu sei que eu preciso aprender. Então, eu tenho que buscar o conhecimento que o professor está ali para me passar. Entendi, não, exatamente, é isso mesmo. Porque a gente tem que buscar o que a gente deseja, né? Tem pessoas que, às vezes, elas querem alguma coisa, mas ela não busca. O que eu quero dizer de buscar é de realmente ir atrás. Porque quando a gente quer alguma coisa, não significa que a gente vai conquistar aquilo com facilidade. Tenho certeza que nesse período, como você falou, você ainda estuda inglês, muitos momentos foram difíceis, não é verdade? Sim, é muito difícil, inclusive, conciliar faculdade, trabalho, curso de inglês. Às vezes você quer descansar, quer dormir, mas não, você tem que estudar. Então, tem que ter sempre aquela força de vontade, você tem que manter o seu foco, o seu objetivo. Legal, e assim, existe alguma faculdade específica para quem faz o atendimento bilingue, que normalmente eles orientam, ou não? Não, na verdade não tem nenhuma faculdade específica, mas o importante mesmo é só o inglês fluente, e você ter essa... poder se dar bem com o atendimento ao cliente. No caso, tanto calça interativo como receptivo, é importante você saber lidar com o cliente. Você tem que ter primeiro isso, poder passar todas as informações corretamente, entender tudo o que o cliente tem para você também, tudo o que ele quer saber. Entendi, ótimo. Estou aqui checando as informações, nós temos aqui alguma pergunta em relação à nossa convidada, para passar para você. E Dani, me fala uma coisa, o que você diria nessa orientação da linguagem? Você acha que hoje a pessoa deve começar a estudar um idioma e já ter um direcionamento? Como você falou, você já tinha um direcionamento, ou você acredita que esse direcionamento vai acontecer posteriormente? Qual é a sua visão em relação a isso? Quando a gente tem um foco, fica muito mais fácil. Por exemplo, a pessoa fala, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero ir para outro país. Aí a pessoa já vai se dedicar para fazer aquilo, para alcançar o objetivo. Mas se a pessoa não tem também, é claro que ao longo dos anos você vai tendo contato com as pessoas, seu professor, seus colegas, e vai gerando algumas opções, aquelas ideias que você pode ir absorvendo e manter, criar aquilo como seu objetivo. Muito obrigado por responder essa pergunta. Por quê? Inclusive eu quero falar para você que está assistindo a live agora. Porque às vezes você pode pensar assim, é, mas eu ainda não sei o que eu vou fazer, então fica difícil e tal. Não, você pode começar a estudar o idioma e no decorrer do aprendizado, etc., de informações que você vai obtendo, você acaba chegando nesse quesito, como a Dani falou. Ou seja, às vezes a gente ainda não sabe exatamente o que a gente vai fazer. Eu, Pedro, antes de eu se tornar um professor de inglês, eu inicialmente pensava em fazer uma faculdade de direito. Seria um advogado. Mas, inclusive, você que assistiu a live desde o início, no começo você vai ver que aparece uma pessoa que eu estou cumprimentando. Aquela pessoa é o Abrão. O Abrão foi quem me deu a oportunidade, a primeira oportunidade de dar uma aula. Eu dava aulas, aulas de violão, tá? Aulas de violão básico, né? Era algo bem simples. Mas ele acreditou em mim e ele me deu a oportunidade de ensinar. E foi lá que eu conheci, como eu falo, a magia de ensinar. Que daí aquilo realmente me encantou. E, como a Dani está falando, já dentro do curso já veio várias ideias, né, Dani? Sim, realmente. Você vai absorvendo as outras. Dani, muito obrigado. Eu gostaria de, olha, e aplaudir por essa oportunidade em ser essa pessoa comunicativa, em conseguir atingir o seu objetivo. Muito obrigado por o período que nós também passamos juntos em relação às aulas. Parabéns pela sua atitude de buscar aquilo que você tinha em mente e chegar onde você chegou. Eu fico muito agradecido em relação ao professor, em relação também à live aqui de você ter aceitado o nosso convite e trazer essas informações para quem gosta da língua inglesa. Por nada, teacher. Eu agradeço muito por tudo também, desde antes, você sempre me ajudando. Eu lembro que você sempre fazia algumas opções diferentes, umas aulas com um grupo para a gente poder praticar sobre um filme, uma série, para poder se divertir. E aquilo realmente foi um diferencial para a gente poder ter aquele contato fora da sala de aula. Você não precisa aprender inglês só na sala de aula. Você pode viver de muitos outros jeitos. É bem mais fácil, assim. E eu agradeço também pela oportunidade, pelo convite. Eu fico muito lisonjeada por essa oportunidade. Muito obrigado, Dani. Eu fico feliz em ouvir essas palavras e feliz em ver as pessoas que a gente teve contato atingir os objetivos. Óbvio, né? Não é só esse objetivo você atingirá outros também, obviamente, mas é um prazer enorme. A gente fica muito feliz. O coração fica radiante. Muito obrigada pelo seu carinho também. É isso aí. Dani, eu vou pedir para que você continue assistindo a nossa live, porque agora nós teremos um momento importante, será o momento da aula, né? Então, eu vou passar a nossa aula para que você conheça um pouquinho mais do trabalho aí também. Com certeza, aprender algo novo que eu vou estar passando para você e para toda a galera que está nos assistindo. Sim, tudo bem. Pode deixar que eu vou continuar assistindo. qualquer coisa, é só me chamar aqui que eu volto. Obrigado, Dani. Um grande abraço para você. Obrigada, tchau. Um live maravilhosa. Olha o que a nossa convidada trouxe para a gente informações importantíssimas para você que já está estudando a língua inglesa, para você que vai começar ainda, trouxe um direcionamento para você. Então, eu acho isso muito importante. Saber o que fazer com aquilo que a gente aprende, né? Porque eu tenho certeza que vocês estão cansados de ouvir. Faz inglês porque é bom para o seu futuro. É lógico que é bom para o seu futuro. Mas você precisa saber onde você pode aplicar, não é verdade? Então, é isso aí. Voltando aqui, galera. Olha, eu gostaria também de deixar aqui para vocês essa informação. Vamos lá. Aqui, o WhatsApp. Nós temos o blog, tá? Esse é o blog da Speak www.ispknews.com.br, tá? Então, o que acontece? Nesse blog, lá você tem matérias diferenciadas do que você vai encontrar no canal da Speak, tá? Inclusive, nós tivemos lá duas lives atrás, nós tivemos o convidado especial Silas, tá? Que é tradutor e intérprete. E no meu blog, você vai encontrar uma entrevista com o Silas também que ele vai falar um pouquinho mais dessa trajetória de tradução e legendagem, tá? E várias outras coisas que você encontrará no blog também. Então, não deixe de acessar, de obter informações, deixar lá o seu comentário. Inclusive, deixe o seu comentário aqui no Facebook. Deixe o seu comentário também no YouTube. Vai lá. Não esquece de dar o joinha nos vídeos, né? Dar uma curtida. Não esquece de se inscrever no canal para que você obtenha aí as informações de inglês, tá legal? E também, como eu falei no início da live, de se inscrever aqui, galera. Eu esqueci de pegar um copo d'água. Estou com a boca seca de tanto falar, né? Esse professor fala demais. O que acontece? Se inscrever ali na página da I Speak, tá legal? Para que a nossa comunidade cresça cada vez mais, né? E eu gostaria mais uma vez de convidar você que está assistindo essa live. Se você quer ter um curso de inglês diferenciado e receber o meu presente que eu vou dar para você, basta você enviar o seu e-mail nesse WhatsApp aqui que você vai receber acesso gratuito às minhas aulas de inglês, o que eu ensino aqui na live e um conteúdo especial. Lembrando que você vai ter o acesso e quando nós viramos o mês, tá legal? O acesso termina, mas você pode continuar a acessar as aulas, basta você me informar, tá? Que você quer continuar sendo um membro do curso gratuito, tá legal? Porque eu preciso o quê? Que você esteja ativo ali, tá? Você precisa estar ali porque muitas pessoas querem participar. Eu tenho uma quantidade restrita de alunos que eu consigo colocar no meu curso gratuito, na plataforma. Uma plataforma toda diferenciada, você pode assistir quando você quiser. Você tem atividades que você vai fazer para você conhecer mais da língua. Nessa última aula que eu deixei disponível para o pessoal da plataforma, galera, nós tínhamos uma atividade de música, nós tínhamos um quiz e para essa aula que vocês vão ver daqui a pouquinho aqui na live, eles terão também o que é um conteúdo diferenciado. Eles terão o que vocês estão vendo agora, e algo a mais. Ou seja, se você quer realmente ver tudinho que eu explicar hoje, não esquece de mandar o seu e-mail aqui para que eu possa lhe presentear. Ficarei muito lisonjeado com a sua presença. Tá legal, pessoal? Vamos lá, então. Então, eu vou pedir para que vocês me dêem um minutinho aqui para que eu possa colocar aqui a aula de hoje. Tá legal, pessoal? Vamos lá, deixa eu só fazer aqui um procedimento aqui. Vamos lá. A aula estava... Enquanto a gente estava aqui na live, a aula estava ficando pronta, ela já está pronta. Eu só preciso incluir aqui, galera, para que vocês possam ver a aula. Tá legal? Então, vamos lá. Enquanto isso, se tiver alguma dúvida, vai mandando no WhatsApp aí. Tá legal? Vamos lá. Muito bem. Só mais um instante, galerinha. Deixa eu ver aqui se vocês têm alguma dúvida para que eu possa tirar de vocês. se não... Agora, então, vamos nos deliciar, né? Vamos aproveitar a nossa aula de inglês. Let's have our English class, pessoal. Se ajeita aí na poltrona que a aula de inglês vai começar, galera. Hello, people! Welcome to your English class. Vamos começar a nossa aula de hoje aprendendo algumas frases que você pode utilizar no seu dia a dia e montar suas próprias frases e vocabulário. Let's go! Vamos começar com as expressões. Vamos aprender, então, o que é What do you like to? What do you like to significa o que você gosta de? What do you like to eat? O que você gosta de comer? What do you like to do in your free time? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? What do you like to watch on TV? O que você gosta de assistir na TV? What do you like to do on the weekends? O que você gosta de fazer nos finais de semana? Olha só, aqui nós temos quatro exemplos, quatro perguntas que você pode fazer, mas você pode criar as suas próprias utilizando esse padrão. What do you like to? Ou seja, o que você gosta de e completar com o restante que você precisa. What's your favorite? Uma outra boa expressão para você aprender. Vamos aqui a alguns exemplos. What's your favorite color? What's your favorite song? What's your favorite day of the week? Lembrando, quando a gente fala de música, a gente tem uma música favorita, só que a música em inglês a gente tem que chamar de song. Music é a música em si, mas não uma música específica. Uma música específica é chamada de song. Ok? E aqui é a mesma forma. What's your favorite? Qual o seu favorito? Ou qual a sua favorita? E aí você pode completar da forma que você achar necessário. E eu gostaria de convidá-los para a próxima live. Nós teremos o quadro Você na telinha. E eu gostaria que vocês gravassem alguma resposta em relação a essas perguntas. Por exemplo, My favorite color is e fala a sua cor favorita. Ou My favorite day of the week is e o de seu dia favorito. Ou responder as outras perguntas que eu mostrei para vocês. Conto com a sua participação. Para você falar a sua cor favorita, basta você falar My favorite color is e a cor favorita. A propósito, Talking about my favorite color, falando sobre a minha cor favorita, Eu lembrei da Red. Red é o nome da personagem do filme Deu a Louca na Chapeuzinho. Ou seja, Chapeuzinho. Tudo muito similar, né? A palavra Red, porque ela usa aquele capuz dela que é vermelho. E eu tenho uma coisa bem legal para eu falar para vocês. Esse filme, aqui no Brasil, tem o título como Deu a Louca na Chapeuzinho. Porém, olha o nome original. Hood Winked. First of all, Hood significa capuz. Então, Hood, você já sabe o que é. É capuz. Vamos então entender o que é essa palavra. Na verdade, a gente tem que saber que os nomes dos filmes no nosso idioma, se o filme não é original do nosso país, não significa que o filme vai ter o mesmo nome no país de origem ou onde ele está sendo reproduzido. Então, vamos entender a palavra Hood Winked. O nome do filme é Hood Winked, que vem de Hood Wink. A palavra Hood Wink significa enganar, ludibriar. E se você assistir esse filme, Deu a Louca na Chapeuzinho, Hood Winked, a Chapeuzinho, ela é enganada. Então, por isso, que a gente tem o nome do filme Hood Winked. Agora você já sabe uma nova palavra, que é um verbo, e o que ela significa. Você pode incluir no seu vocabulário. A propósito, falando a respeito de nomes de filmes aqui no Brasil, vamos analisar um pouquinho como que são os nomes originais de alguns filmes e como eles foram traduzidos para a nossa língua. Veja com o nosso convidado especial. Olá, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Silas. já estive presente em uma live do Pedro, Teachers Pedro, assim como também já participei de uma entrevista do qual ele realizou para o blog dele. A questão hoje são os títulos de filme, no caso, a diferença do original para o português. Há muita coisa em jogo. No caso aqui, é a questão mais mercadológica, tanto quanto a questão cultural. Diversos filmes, não há como fazer uma tradução literal, pois, primeiro, não vai ter uma equivalência em português adequada, devido a nossa própria cultura, como eu vou trazer alguns exemplos, e a questão do próprio mercado. Há diversos, por exemplo, títulos com o filme Série de Nipity, que não é uma tradução literal para o português, e se fosse trazer, deixar em inglês, muitas pessoas ficariam confusas ao real dizer, ah, eu vou assistir o filme, como é o nome do filme mesmo? Então, o objetivo é que seja fácil de entendimento para que esteja na boca, na boca do povo, para que esteja circulando os nomes de forma fácil para todos. Bom, vou trazer alguns exemplos aqui, o primeiro exemplo é Two Weeks Notes, como vocês podem ver. Two Weeks Notes já tem uma questão da própria cultura do Brasil. Se você for traduzir ao pé da letra esse título, ficaria duas semanas de notícia, mas qual é a tradução? O nome desse filme para quem já assistiu é Amor à Segunda Vista. Para quem trabalha, já está no mercado de trabalho, vai entender um pouco. No Brasil, quando nós somos afastados da empresa, demitidos, você tem um mês de aviso prévio, que é, você vai trabalhar apenas um mês antes de você ser definitivamente desligado da empresa. 30 dias. Nos Estados Unidos são duas semanas. Nesse filme, a atriz, ela será desligada da empresa, porém, em duas semanas. E o outro ator, ele precisa conquistá-la em apenas duas semanas, que é um tempo suficiente antes de ela ser mandada embora. Então, como é que ia traduzir esse filme? Duas semanas de aviso? Então, não tinha lógico. Então, tinha que ver alguma coisa que remetesse a facilidade. Amor à segunda vista. Então, o que ocorre? Na verdade, os produtores, quando eles percebem que o título é bem ruim, eles assistem ao filme para identificar qual é o melhor título para o telespectador, no caso. Um outro filme bastante interessante é este filme aqui, dos anos 80, para quem já assistiu, é Three O'Clock High. Qual seria a tradução literal? Três horas do ensino médio, né? Hyde High School. Mas, como traduzir esse título? E o que significa, na verdade? A tradução para o filme ficou Te pego lá fora. E o que é que ocorreu? Os produtores tiveram que assistir para identificar do que é que se trata mesmo. Esse filme Three O'Clock High refere-se a um valentão que vai para a escola e aí ele não quer que ninguém toque nele. Se alguém tocar, ele começa a bater. E aí tem um cara que toca nele e por isso o valentão falou que vai encontrar com ele às três horas da tarde para brigar. Por que às três horas? Porque pelo menos na época do filme, né? As escolas nos Estados Unidos funcionam das oito da manhã às três horas da tarde. Então, às três horas eles eram dispensados da aula. Então, três horas seria o momento de brigar. E aí o que ocorre em português? Qual era o melhor? Já que não tem essa questão de três horas da tarde ser o final da aula. Te pego lá fora. Um outro título bastante interessante é esse título aqui de filme. Que é Ferris Bueller's Day Off. Para quem conhece essa expressão, Day Off é dia de folga. Mas a tradução para o português, no caso aqui no Brasil, ficou curtindo a vida doidado. Porque se fosse traduzir literalmente o dia de folga de Ferris Bueller, que é o protagonista, não ia ficar legal, né? As pessoas não iam entender. Então, ficou melhor ficar curtindo a vida doidado devido à própria questão do filme. Quem já assistiu o filme percebe-se que ele faz bastante coisa para interagir, pega o Ferrari do pai, etc. Então, é preciso que assistam ao filme. O outro título é Animal Farm. Esse título, ele na verdade é o título do próprio livro de George Orwells, que a tradução ficou A Revolução dos Bichos. Se você for traduzir Fazenda dos Animais, tipo, não ia ter muita lógica. Na verdade, é uma tradução do próprio livro, já não é uma questão apenas do filme. Então, A Revolução dos Bichos, que é uma questão histórica da crítica ao próprio socialismo que ocorreu na época. E para finalizar, nós temos um outro filme que é The Silence of Lambs, que a tradução, para quem já assistiu, é O Silêncio dos Inocentes. Porém, esse título, essas informações, eu não vou passar para vocês agora, porque há diversos títulos e esse especial, que é bastante interessante, seria importante que vocês fizessem uma pesquisa. Tem um livro que eu recomendo bastante, que foi de onde eu tirei as informações, que chama-se Perdidos na Tradução. É um livro bastante interessante que fala justamente sobre as traduções de títulos de filmes aqui no Brasil e conta as histórias de cada filme, o porquê o tradutor, não só o tradutor, mas a produtora, resolveu trazer esse filme para você, esse título que mais combinasse com a nossa cultura. Porque, como eu falei, tudo tem a ver com a cultura e a questão do mercado. E aí, tá gostando? Agora, voltando ao filme Deu a Louca na Chapeuzinho, Hoodwinked, eu gostaria que vocês assistissem um trecho desse filme. Você percebeu que o cenário todo estava azul? Se você assistiu a minha primeira live, você vai lembrar que lá eu falei da palavra blue, que também significa triste, tá? Então, o que acontece? A Chapeuzinho Vermelho, ela fica triste num determinado momento do filme, que eu não vou contar agora para não estragar a oportunidade de vocês assistirem para aqueles que não assistiram ainda. Então, no filme A Chapeuzinho Vermelho, ela usa um red hood, um capuz vermelho. Então, no filme, ela é chamada de red. Nessa música é cantado red is blue. Red is blue. Ou seja, a Chapeuzinho Vermelho está triste. Ok? Se você também prestar atenção na letra dessa música, o cantor fala it doesn't make sense but red is blue. Não faz muito sentido, mas red is blue. Ou seja, não faz muito sentido porque se você pensar a primeira instância vermelho é azul, não faz muito sentido, mas ele está querendo dizer que a Chapeuzinho está triste. Sacou? Daí, eu vasculhando pelo YouTube, eu encontro isso aqui. Encontrei a música, mas olha como está escrito. Vermelho é azul. seria um problema de ser daltônico ou até mesmo as pílulas do Matrix? Nada disso. Significa que a pessoa quando for traduzir, traduziu ao pé da letra e não funciona dessa forma, galera, como a gente acabou de falar. Então o certo seria a Chapeuzinho está triste. Ah, vai traduzir? Traduz direito, né, cara? Pô, muito bem. Muitas coisas novas para você hoje, não é verdade? Agora chegou o momento de falarmos um pouquinho de vocabulário. Vamos ver mais um trecho desse filme. Roda aí! Pausa! Quando a Chapeuzinho chega aqui, ela fala a palavra Granny. Granny significa avó. Talvez vocês conheçam a palavra Grandmother, Grandma, mas não Granny. E Granny também é avó. Ó que legal. Continuando. Granny! Pocke! Could you stop singing for one moment? Para! Nesse ponto, a Chapeuzinho diz Could you stop singing for one moment? Para quem já assistiu um vídeo meu que eu também falo sobre verb patterns, o que que acontece? Nós temos o verbo stop. stop. O verbo stop ele tem um pattern, um padrão. Você pode encontrar o verbo stop numa questão em parar de fazer algo para nunca mais ou parar para fazer uma outra ação. Nesse caso, nessa frase, ela está solicitando para que esse bode pare de cantar por um momento. Então, quando você usa o verbo stop e o próximo verbo com ing, você está falando para que encerre, não seja feito mais. Então, stop singing, pare de cantar. Agora, se ela falasse stop to sing, é como se você estivesse fazendo alguma ação e parasse para cantar. Olha que legal! Se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, acesse o meu canal no YouTube e vê o meu vídeo sobre verb patterns. Legal? Continuando! I know I can't, I wish I could. Para! Aqui o bode diz No I can't, I wish I could. Essa é uma expressão super legal que significa Não, não posso. Eu gostaria de poder, mas não posso. No I can't, I wish I could. Continuando! Para! Nesse ponto, o bode fala Put a spell on me. Significa colocar o quê? Uma praga, uma maldição em mim. Porque ele, ele só consegue falar se ele começar a cantar. Então ele está explicando para Chapeuzinho. Continuando! Granny? Hello! What's that? Who's there? Para! Nesse ponto, a avó da Chapeuzinho diz What's that? Que isso? Ou o quê? Who's there? Quem é? Who's there? Nós usamos muito no telefone, né? Quando nós atendemos o telefone, você fala Quem é? Então, Who's there? Continuando! It's red! I'm on my way to come see... Oh, my dearie! Pausa! Nesse ponto, a avó da Chapeuzinho diz Deary Deary é uma variação de deer, que seria querido ou querida. Continuando! Gotta go, munchkin! Para! Nesse ponto, a avó da Chapeuzinho diz Munchkin Essa palavra é utilizada para falar a respeito de uma criança pequena ou alguém que tenha uma pequena estatura, né? Um adulto, mas que é bem baixinho, né? E nesse caso, ela está querendo falar Minha pequenininha, minha pequenina. E essas foram as dicas de vocabulário. Olha quanta palavra que você aprendeu, hein? Banzai! Chegamos, então, aqui a respeito das expressões que aprendemos durante a semana. Vamos lá! A little bird told me received information from a source Ou seja, sabe quando você fala aquela frase Ah, um passarinho me contou? Quando você quer falar alguma coisa, mas você não quer dizer quem te disse aquela informação? Tá aí o exemplo em inglês. Let's just say I know because a little bird told me. Be a chicken Be a coward Coward significa covarde ou seja, ser covarde Come on, let's go don't be a chicken ou seja, vamos não seja um covarde Dogs are barking This means that your feet are hurting Ou seja, significa que os seus pés estão doendo Além da dica da expressão, nós temos aqui a palavra feet que é importante vocês verem também Feet significa pés Apesar da palavra estar no singular visualmente porque se nós olharmos para ela parece que é uma palavra no singular mas na verdade é uma palavra no plural e isso em inglês se chama plurais irregulares Tá? Então feet significa pés Tá, professor e se eu quisesse falar pé? Pé a gente usa foot Foi daí que veio a palavra football Então voltando aqui Dogs are barking significa o que? Seus pés estão doendo My dogs are barking because I've been walking since the early morning Meus pés estão doendo porque eu estou andando desde o início dessa manhã Curious to cure the cat Being curious can get you into trouble Essa daqui eu não podia deixar de mostrar para vocês pessoal Primeiro porque eu tenho a minha gata querida a Kate e depois que é uma expressão muito parecida com o português né A curiosidade matou o gato Então aí você está falando Being curious can get you into trouble Ou seja se a gente é curioso às vezes a gente pode ficar em uma situação complicada uma situação constrangedora Olha só isso aqui é como se fosse um diálogo para exemplificar vocês o que significa essa expressão Vejam John Where did you get all that money? Mary Curiosed killed the cat Ou seja Onde que você conseguiu todo aquele dinheiro? Olha o que a Mary respondeu A curiosidade matou o gato Tipo Deixa de ser enxerido e vai cuidar da sua vida Have a cow To be worried upset or very angry about something Ou seja se você está preocupado triste ou muito irritado a respeito de alguma coisa Olha o exemplo My parents had a cow because I got home late yesterday Os meus pais ficaram bravos comigo muito bravos porque eu cheguei em casa tarde ontem Rain cats and dogs to rain very hard heavily Aqui no Brasil nós temos uma expressão um pouco antiga mas talvez você já tenha ouvido Está chovendo canivetes ou seja está chovendo para caramba chovendo muito em inglês nós usamos essa expressão rain cats and dogs lembre cats and dogs não dogs and cats olha a expressão it's raining cats and dogs está chovendo muito drink like a fish to drink alcohol excessively ou seja beber demais quando você bebe muito você pode usar essa expressão drink like a fish olha a frase my friend drank like a fish at the party last Friday você sabia desde a live passada eu estou presenteando a minha audiência com aulas gratuitas na minha plataforma de ensino é isso aí se você está gostando da aula basta você enviar o seu e-mail nesse whatsapp aqui e você poderá ter acesso às aulas gratuitas na minha plataforma você tem uma grande vantagem porque além do conteúdo que eu estou explicando agora aqui para você você tem um conteúdo especial só para o pessoal da plataforma legal sem custo nenhum e se você decidir então estudar pela plataforma lá você terá ainda um quiz relacionado a Chapeuzinho Vermelho e a esse filme então eu sugiro que você assista a esse filme novamente que vai ser uma forma de você treinar o inglês depois disso eu vou fazer um quiz para que você possa responder tá legal então não esquece participe é isso aí essa foi mais uma aula da I Speak Teacher Peter ok espero que você tenha gostado te vejo nas aulas e te vejo na live bye bye faça 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 I Speak I Speak faça I Speak faça I Speak e te vejo e te vejo Obrigado.